Voltamos ao silêncio, mecânicos, voltamos, presos a truncada engrenagem que se repete em movimentos de maré, óleo e ferro, eterna e precisamente encaixando e expulsando dentes de um motor. Será que ainda quero estar aqui? Retomamos o silêncio do ponto em que paramos, premiados a soprar o vapor desse relógio frouxo. A vida é uma máquina antiga, feita em madeira e aço, que se sacode, cospe, urra, parece sempre prestes a explodir e precisa de espaço para funcionar. Tão antiga que já nem a reconhecemos como máquina. A nossos olhos mais parece um bicho, uma fera amorfa, um peixe de chumbo, um elefante líquido. Em silêncio ensaiamos controlar o próximo giro do baile. E quando nos cruzamos, dente com dente, na sorte calculadamente anunciada do pistão, trocamos meneios, charmosas impressões, encantamentos entre encaixes. O nariz no vão dos lábios, o queixo na cava dos olhos, um seio em cada sovaco, os pés no meio das pernas, o ouvido na concha da mão. Nos escondemos, fazemos um filho e ruidosamente acenamos a Deus como dois atores ruins. O silêncio, o início, o fim, pois todo silêncio é um só, como um rastro, pegadas, um cheiro de pólvora de um povo livre, a fronteira entre dois países que respiram explosão, mas nós, se quisermos, podemos ir. Há para cada um de nós um silêncio à espreita, um silêncio como uma metade entre silêncios, uma precisa pergunta abandonada, sem resposta, encaixada ao lado escuro da rua, por onde utilizamos o segredo que faz gerar esse enferrujado mecanismo de criar opostos. Muitas graças.